Primeiro passo, vamos entrar aqui na regulagem do carburador, tá? Primeiro passo, quando a gente vai fazer a regulagem do carburador. Depois que a gente entende o porquê que é feita a regulagem, tá? Devido a mistura esticlométrica, tá? E a mistura esticlométrica aqui, pessoal, pra quem tá assistindo, o que que acontece? A mistura esticlométrica, ela é válida tanto pra carburador quanto pra injeção eletrônica, beleza? A mistura esticlométrica é uma razão do combustível. O quanto de oxigênio ele precisa pra se queimar, beleza? Independente do tipo de alimentação que eu tô usando. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o carburador, beleza? Mas se eu estivesse falando sobre a injeção, a mistura esticlométrica seria a mesma coisa. A diferença ia estar na regulagem da injeção, do bico injetor, do TBI que você usaria lá, beleza? Mas nessa aula a gente vai falar especificamente sobre carburador, beleza? E até o final dessa aula também, eu vou fazer uma relação, eu vou apagar o quadro e fazer uma relação aqui de ciclês na hora que você vai regular o seu carburador de acordo com os kits, beleza? Primeiro passo então pra gente fazer uma regulagem no carburador. O que que acontece? Quando você preparou o seu motor de primeiro, primeiro passo de tudo. Primeiro passo antes de você chegar, já pegar o carburador, desmontar, trocar os ciclês aqui, ó, desmontou o carburador, já começou a fazer aqui toda a regulagem, né? Trocando o ciclê, de lenta, de alta, montando e fechando o motor e tentando regular a moto. Primeiro passo que você deve analisar é muito importante e isso aqui vai te economizar tempo. Principalmente se você trabalha em oficina, começou na preparação agora, ou você tem uma moto de qualquer coisa que você usa, preparou o motor e tá fazendo a sua regulagem. O que que acontece? Primeiro passo que você vai analisar, não é com o carburador, o primeiro passo que você vai analisar é a regulagem das válvulas, certo? Porque trocou o comando de válvula, existe pra cada tipo de comando, vai ter uma regulagem específica, tá? O comando original, por exemplo, ah, Otávio, eu troquei o comando de válvula, vou dar um exemplo. Troquei o comando de válvula, coloquei um comando X do meu motor. A regulagem, eu vou usar a mesma original, 10 lá na admissão, 8 no escape, ou 8 na admissão, 10 no escape, eu vou usar a mesma regulagem? Não, não vai usar a mesma regulagem. Você vai entrar em contato, tá, com o fabricante do comando de válvula, certo? Entrou em contato com o fabricante do comando de válvula, ele vai te passar a regulagem que tem que ter nas válvulas, tanto de admissão quanto de escapamento. Por quê? Cada comando de válvula pode variar, por quê? Depende muito do círculo base, como o comando foi fabricado, beleza? Então você precisa analisar com o fabricante do comando de válvula. Por que que eu tô falando que você precisa primeiro regular as válvulas? Porque não adianta, você pegou lá um comando, você foi lá, fez a regulagem, colocou um comando preparado no seu motor, fez a regulagem, e beleza, vai lá e começa na regulagem do carburador. Aí troca o giclê de lenta, troca o giclê de alta, mexe na agulha e começa a mexer no carburador, e a moto não funciona direito, não tá lenta, e você mexe de um jeito, mexe de outro, mexe mais um pouco, daqui a pouco você para, porque você não aguenta mais ficar mexendo naquele carburador. Por quê? Porque tem outros fatores que você precisa analisar antes de pegar e já mexer no carburador, beleza? Vai lá, primeiro passo, regula as válvulas. Confere também, tá pessoal? Por quê? Às vezes eu tô com o motor de, não, vou fazer uma regulagem do carburador, ou tô só colocando um pistão maior, não tô mexendo com o comando. Confere a regulagem válvula, tá? Por que que eu preciso conferir? Porque às vezes as válvulas contemplam, a folga, ela vai se fechando, então eu preciso fazer uma regulagem correta. Se o seu comando é original, faz em cima da regulagem original, vai lá e pesquisa no manual de serviço, olha lá a folga que tem que ter na admissão, a folga que tem que ter no escape, faz a regulagem das válvulas, beleza?